Eu cheguei a dizer no vídeo anterior que uma vitória do Santos sobre o São Paulo neste domingo 18h30 na Vila Belmiro pode marcar um turno positivo contra rivais no Campeonato Brasileiro. Em dois jogos fora de casa um empate contra o Corinthians uma vitória sobre o Palmeiras e ganhando do São Paulo na Vila fecha portanto um momento positivo contra os nossos adversários mais conhecidos num período em que o Santos apanhou bastante nestas últimas temporadas nos jogos diretos contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E tem no Marcelo Fernandes um sujeito que tem um aproveitamento muito bom em clássicos. Aliás, eu falei aproveitamento, o dele especificamente à frente do Santos nesse retorno é o aproveitamento de disputa de título do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, com este percentual dentro do Campeonato Brasileiro e com este saldo positivo nos clássicos, o Marcelo Fernandes não é uma unanimidade. Aliás, ninguém é, mas no caso dele essa discussão é um pouco mais acirrada. Vejo muitos fóruns, recebo muitas opiniões de gente que é super favorável à continuidade, dar a ele a chance de fazer uma pré-temporada mais experiente do que foi na época em que foi campeão pelo Santos como treinador. Muito mais experiente, podendo dar a ele a chance de uma pré-temporada, de dizer quem vai continuar, quem vai sair, quais jogadores da base podem ser aproveitados, quais as contratações que ele gostaria de ter no elenco. Enfim, seria um trabalho para ser começado e não um trabalho de emergência. Muita gente diz que o Santos ganha jogos na bola parada, tendo menos posse de bola, mas outros treinadores, digamos assim, mais famosos fazem a mesma coisa. Ganham vários jogos com bola parada, são reativos e têm uma boa vontade, digamos assim, maior por parte até da mídia. O Marcelo Fernandes ainda talvez não tenha isso, mas como eu disse, os números são muito favoráveis a ele. Há uma outra ala, por exemplo, que entende que até por haver uma renovação no clube, uma mudança de diretoria, seria necessário trazer um técnico de impacto. Um treinador que pudesse fazer o Santos jogar ofensivamente, como o Sampaoli fez lá atrás, o DNA ofensivo e tal. Então, é claro que essa é uma discussão para daqui a mais um tempo, mas se a gente for parar para pensar, nós estamos há um mês exatamente, menos de um mês do fim do Campeonato Brasileiro e das eleições no clube também. E já é um tempo de planejamento, já deveria ser um tempo de planejamento de olhar para o futuro. Mas isso tudo vai ficar para a segunda semana de dezembro, pós Campeonato Brasileiro e pós eleições. Mas, independentemente do que possa acontecer ou não, o Marcelo Fernandes teria, além do Galo, papel fundamental nesta transição. Ou para que eles continuem, ou para que eles possam ajudar quem vier a comandar o Santos no ano que vem, tanto dentro quanto fora do campo. Mas, neste vídeo eu vou me ater aos números do Marcelo Fernandes. Ao ponto em que ele está na carreira, a condição positiva que ele apresenta, e se isso aí é suficiente ou não para convencer a muitos de que ele pode seguir à frente do time no ano que vem. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xbet. A 1xbet que é uma casa global de apostas, que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas, está presente aí em jogos da seleção brasileira. A 1xbet que oferece grandes ganhos e pagamentos rápidos, já que é considerado o mais confiável site de apostas do mercado. Onde você aposta não só nos jogos do Campeonato Brasileiro, da Liga dos Campeões, da seleção brasileira, mas também em jogos de outras modalidades e também dos chamados e-sportes. Então, você não vai perder mais tempo e vai se inscrever na 1xbet no link que eu deixo no comentário fixado nos nossos vídeos. Vai lá, se inscreve e utiliza o meu código promocional, que é o canal10salex1x, canal10salex1x. E aí você obtém vantagens ao participar da 1xbet. Então, não perca mais tempo, mostre que você conhece tudo de futebol e ainda ganha um dinheiro extra. Quem apostou no Curitiba neste sábado ganhou um bom dinheiro lá na 1xbet, tá certo? Xbet que está conosco aqui no canal10. Vamos aos palpites para este domingo, né? Já para a tarde deste domingo, dá tempo ainda. Grêmio e Corinthians, para a nossa semana, para a nossa rodada ficar altamente positiva, vitória do Grêmio, né? A vitória do Grêmio aí. Se você for ousado às 18h30 e quiser apostar no empate do América Mineiro contra o Vasco, eu acho difícil o Vasco perder mais. Já pensou, o América arranca um empate do Vasco e você ganha uma grana com o Coelho, né? É um bom palpite. Santos e São Paulo também, cravar aqui no nosso peixão, né? Vitória do Santos. E Atlético Mineiro e Goiás, também 18h30. Acho que aqui, a não ser que com uma hecatombe, essa é barbada, vai dar galo na cabeça e vai deixar o Goiás quase que com o dono da terceira vaga no Z4 do Campeonato Brasileiro. Portanto, aí, palpites para esta rodada na 1xbet. Aproveito, antes de continuar com o nosso vídeo aqui, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro e também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp e ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, vamos aqui rapidamente algumas estatísticas, né? O Marcelo Fernandes, ele está à frente do Santos nesta fase. Ele tem 10 jogos com aproveitamento de 66,7%, que é um aproveitamento de time que disputa título. Ali perto de Palmeiras, Botafogo, né? Ele tem números... Isso porque perdeu dois jogos, né? Isso porque no turno, ele não está o turno completo. Quando o retorno começou, ele ainda não era o treinador. Porque na campanha de retorno do Santos, sétima colocada, até a última vez que eu vi, o Santos estava ali, em sétimo lugar, nesse quesito, né? Nesses 10 jogos, ele conseguiu seis vitórias. É muita coisa. Dois empates e perdeu duas partidas. Mas, repito, aproveitamento de 66,7% é aproveitamento de título. E o UOL traz aqui neste domingo, né? Um conteúdo da Gazeta Esportiva, com os números do Marcelo Fernandes em clássicos, né? Interessante isso. O técnico soma 12 jogos contra os três principais adversários do estado. Até o momento, são seis vitórias, dois empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 55,5%, com 20 gols marcados e 16 gols sofridos. Ele está invicto, como eu disse no começo do vídeo, nos clássicos deste ano. A vitória sobre o Palmeiras e o empate contra o Corinthians. E neste domingo, tem o São Paulo pela frente. O tricolor costuma dar trabalho para o Marcelo Fernandes. São três encontros com duas derrotas, sendo uma delas por 3x0 na Vila Belmiro e um triunfo. Então, está na hora de empatar essa conta, né? E fazer aí uma segunda vitória. Contra o Corinthians, é que o Marcelo Fernandes tem melhor aproveitamento. Nunca perdeu para o time do Parque São Jorge, com duas vitórias, 66,6%. E contra o Palmeiras, são três vitórias e duas derrotas, um aproveitamento de 60%. Então, os números a favor do Marcelo Fernandes são inquestionáveis. Tanto na campanha deste ano, como nos confrontos aí contra os rivais. Se ele conseguir, junto com o time, mais esta vitória, encaminhar a permanência do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai ter depois quatro jogos para uma possibilidade maior. Como eu disse até no vídeo pré-jogo, de quem sabe buscar algo inimaginável, porque eu não estou contando com a Copa do Brasil. O Santos terminar em nono lugar e pegar a vaga na Copa do Brasil é um negócio surreal, né? Era algo quase que inatingível. E a Copa Sul-Americana que está mais dentro dos planos aí. Existe uma possibilidade boa em o Santos subindo na tabela, ainda conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. E aí vai ficar essa discussão ainda no campo do torcedor, né? Tem aqueles que são favoráveis, tem aqueles que são contrários à permanência do Marcelo Fernandes. Eu, para não ficar em cima do muro, eu acho que ele poderia continuar, não vejo problema nenhum, né? Nunca foi o treinador dos meus sonhos, mas entendo que a circunstância em que ele faz o trabalho é uma circunstância difícil. Treinadores mais experientes do que ele não seguraram o Rojão, Turra, Helma, Aguirre. Ele conseguiu pegar o Santos num momento dificílimo e fazer o time pontuar e fazer o time ser efetivo. Então, eu, se o próximo presidente disser assim, o Marcelo Fernandes vai continuar, eu não vou ter um xilique por causa disso. Ok, vou continuar com a minha postura crítica. Se o trabalho não se desenvolver, a gente pede a troca, mas se ele tiver resultado, repito, não sou contra a continuidade dele. Mas vou entender também se, de hoje à manhã, o presidente que assumiu e falou assim, ó, tô fechando aí com o Marcelo Galhardo para ser o técnico do Santos. Tô fechando aí com um grande nome do futebol, um argentino, um português, sei lá, um técnico que venha para fazer um trabalho aí diferente, também acho que é válido. Só não dá para trazer treinador mega retranqueiro ou nada identificado com o Santos ou que venha aqui para, sei lá, ser uma experiência. Não dá para ser isso. Então, hoje até, se a gente for olhar para o futuro, há uma condição favorável. Você tem um cara que pode dar continuidade, que é o Marcelo Fernandes, ou pesquisar no mercado um grande nome. Se você não tiver a chance de trazer um grande nome, é o que eu falo. Deixa o Marcelo Fernandes continuar o trabalho dele. Claro que talvez seja um pouco prematuro. Temos que esperar acabar o campeonato, temos que esperar a questão da confirmação da permanência, dos objetivos para o ano que vem, o que o Santos vai disputar, Copa do Brasil, se for o caso, Copa Sul-Americana. Vai ter o Pituca no ano que vem, vai ter o Morelos também recuperado, o próprio Basso, só aí são três jogadores. Talvez alguns meninos da base que possam ascender, possam ter mais oportunidades. E vamos ver o mercado, o que vai dizer. Tem essa história do Alexandro que está livre aí na Juventus, foi liberado pela Juventus, não vai renovar o contrato. Talvez tenha mercado na Europa, mas talvez para vir para cá, possa solucionar a nossa lateral esquerda, ou até jogar em uma outra posição. Fala-se aí no Felipe Anderson, é um sonho de consumo, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Repito, é uma reflexão sobre o futuro, mas acho que os números são importantes para trazer confiança para o torcedor. Esses números que eu trouxe sobre o jogo deste domingo e sobre a campanha do Campeonato Brasileiro de Futebol, que podem servir ou não como um currículo, um cartão de visitas para que o Marcelo Fernandes possa permanecer no ano que vem. Este foi um conteúdo em nome da 1xbet. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.